E aí, tudo bem com você? Mais um Papo do Casa aqui no nosso Tela 2, plataforma de conteúdo digital do nosso SBT Interior.com. Lembrando que o nosso programa também é reexibido no SBT Interior. Bom, continuamos com a nossa sequência de entrevistas com pré-candidatos a cargos públicos em 2018. E hoje, meu convidado aqui no nosso estúdio em Rio Preto é o pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Luiz Marinho, do PT, do Partido dos Trabalhadores. Tem um longo currículo, né, Marinho? Já foi prefeito de São Bernardo do Campo, ocupou ministérios, enfim, então é história longa. Boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, telespectadores. Um prazer enorme estar aqui contigo. Espero que seja uma de tantas. Exatamente. Vamos falar de várias coisas. Começando então com a sua carreira política, a sua experiência como prefeito de São Bernardo por dois mandatos, eu acho que é o momento mais emblemático da sua carreira enquanto administrador público, né? De que forma essa experiência que você teve, somada ao dos ministérios, pode te ajudar numa possível eleição do governo do Estado? Marcelo, eu acho assim, eu fui, antes, fui candidato a vice-governador de 2002, do Genuíno, e fui presidente do sindicato de metalúrgica do ABC por sete anos. Tive a oportunidade ali de fazer algumas negociações que foram, assim, marcantes na vida do mundo do trabalho, porque tinha empresas, no momento, o governo Fernando Henrique, momento de crise profunda no mundo do trabalho, empresas que era dada como líquido e certa que deixaria o Estado de São Paulo e o ABC paulista, especificamente São Bernardo do Campo. Tanto no caso da Ford, como no caso da Volkswagen, assim como da Otis, assim como outras empresas. Na Volkswagen, por exemplo, eu tive que ir à Alemanha para fazer a negociação, e no caso da Ford, nos Estados Unidos, para travar essa negociação para segurar lá. E depois, em 2010, o presidente, então, do momento da Volkswagen, disse ao presidente Lula que a Volkswagen devia muito a mim por não ter tomado a decisão de maior erro da história da Volkswagen no Brasil que era ter deixado a cidade de São Bernardo do Campo. Porque a logística ali, São Bernardo está próximo do maior porto de Santos, enfim. E a decisão do dirigente que foi demitido depois da minha negociação na Volkswagen, depois de 45 dias ele estava demitido da empresa. Era de levar tudo para o Estado do Paraná, na cidade de São José dos Pinhais. E no caso da Ford, levar para a Bahia. Então, são momentos importantes que eu acho que trava também a experiência de interagir com dificuldade e saber tomar a decisão na hora certa. Porque todas as duas eu tive que tomar a decisão praticamente sozinha. Sozinho. E assim, os meus dirigentes falavam assim, você vai na Alemanha fazer o quê? Eles estavam com carta branca com a direção mundial para tomar decisões aqui. Eu dizia, mas alguma coisa me diz que se eu não for lá eu vou ficar me perguntando por que eu não tentei bater na última porta. E graças a Deus deu certo, eu queria registrar isso como um fator importante na experiência de gerar conflito, de administrar conflitos. Depois, eu fui ministro do trabalho, ministro da Previdência, no governo Lula. Pude ajudar bastante no governo Lula, ali de 2005 a 2008, quando fiquei. Aliás, o governo Lula teve uma grande aprovação, gerou 22 milhões de empregos em carteira assinada. Eu tive o prazer, a honra de ajudar nesse processo. E de implantar como ministério do trabalho, o ministro do trabalho, a política de valorização do salário mínimo, aumento real do salário mínimo, todo ano, enfim. E na Previdência tive o papel de resolver um grande gargalo da Previdência naquele momento que eram as filas, famigeradas filas nas agências do INSS, graças a Deus consegui resolver. E como prefeito, eu tive a oportunidade de olhar o conjunto das políticas públicas, fazer verdadeiras transformações de restauração de área, como na saúde, por exemplo, assim como na educação, assim como de combate à enchente da cidade, assim como as áreas de risco que tinha, até então morria gente nos dias chuvosos, graças a Deus nós conseguimos fazer uma grande transformação. De fato, são experiências que é possível colocar agora à disposição do povo paulista. São Paulo é um estado que tem uma característica bastante peculiar por conta da sua extensão territorial. Eu costumo falar que tem vários estados dentro de um estado de São Paulo. Eu falo muito porque eu sou da região de Campinas, quando me mudei para o oeste do estado, eu mais tive a impressão que eu estava mais próximo do Mato Grosso do Sul. As pessoas, inclusive, têm referência de Campo Grande como uma cidade grande e não a cidade de São Paulo como a capital do estado. Então a gente percebe que tem formas diferentes e anseios diferentes. Qual que é o desafio de um gestor, de um representante público administrar um estado tão difícil e tão grande como esse? Eu costumo dizer, Marcelo, que o governador do estado tem a necessidade de colocar a sua liderança para poder transformar esse estado. O estado é complexo, tem uma economia complexa, a principal economia do país, e dentro dessa economia complexa tem várias outras economias. Então se você pega a região do Vale do Ribeira, por exemplo, Vale do Ribeira é a região lá do Pontal do Paranapanema. As duas regiões que têm os menores IDHs do estado comparável com os estados mais problemáticos do país. Mas tem potenciais. Você pega o Vale do Ribeira, por exemplo, tem lá uma área fantástica para ser explorada, por exemplo, o turismo. Mas tem também todo o processo que você encontra na Amazônia, por exemplo, é possível você olhar para o Vale do Ribeira e encontrar a similaridade e chamar a atenção das universidades. Venha pesquisar aqui para encontrar potencial de investimento, de geração de potencial econômico aqui. Se você vai para a região, você fala região de Campinas comparado com o Oeste e Noroeste, parece que você está mudando de estado, inclusive, até nos sotaques, inclusive, né? Eu que nasci aqui nessa região e cresci em Santa Rio do Oeste e bem, por fim, para a grande São Paulo, enfim. Mas tem corrido todo o estado, tem observado que você tem a necessidade, eu costumo dizer o seguinte, o governador, ele devia olhar cada região e chamar o conjunto dos prefeitos daquela região, o conjunto dos formadores de opinião, ou seja, as universidades que estejam presentes, de lideranças sindicais, lideranças empresariais e falassem, vamos fazer o diagnóstico aqui dessa região? Quais são os problemas que nós encontramos? A partir dos problemas, quais os potenciais? E aí vamos olhar o seguinte, no plano plurianual, ou seja, quando você vai discutir o orçamento para quatro anos, o bolo do orçamento do estado de São Paulo, qual a fatia que é possível destinar para investir aqui nessa região? E vamos planejar junto para poder pensar a sinergia das cidades, a sinergia do estado, o estado como colaborativo, como coordenador do processo para poder desenvolver aquela região. Sinceramente, eu não consegui enxergar nos 24 anos do PSDB, governo do estado, que ele tenha feito isso. Eu fiz em São Bernardo, nos oito anos, um governo eminentemente participativo. Então, em 2009, primeiro ano, eu fiz o processo plurianual, PPA, de forma participativa, ou seja, pensar os quatro anos, e os quatro anos seguintes. É a partir dali o orçamento participativo de cada ano. É possível pensar o estado dessa maneira? É a forma que, se eu for governador, eu pretendo fazer, pretendo implementar. Ou seja, o governador tem que ser uma liderança de processo, acima de tudo. E como trazer, então, esses prefeitos, que muitas vezes aqui na região, inclusive, a gente tem prefeito aí que sequer tem um sobrenome, né? Ele é conhecido pela função que ele tem. É o Zé da Farmácia, o João da Padaria, o Chico da Mecânica, e muitos deles não têm preparo. Foram ali eleitos por conta da popularidade da cidade. Como conseguir auxiliar esses prefeitos? Mas eu creio que seja plenamente possível, na medida que o governador se dispor a liderar o processo. Eu vejo o seguinte, eu fui oito anos prefeito, pude dialogar com muitos prefeitos do estado de São Paulo, e era um sofrimento dos prefeitos ir ao palácio, praticamente numa via sacra, pedir, pelo amor de Deus, para liberar uma emenda parlamentar. Tinha com pires na mão, né? Com pires na mão. Nós temos que acabar com isso. O governador tem que liderar as regiões, no sentido de, ó, a região do oeste e o noroeste. Você pode aqui juntar os prefeitos em torno de uma mesa e dizer o seguinte, quais são os problemas que vocês encontram? Ah, nós não sabemos direito. Tá bom, então nós vamos botar a Universidade, a Unicamp, a Unifesp, a USP, alguém e tal, um especialista para ajudar a fazer o diagnóstico. Tá bom, vocês têm dificuldade? Tá bom, vamos fazer o diagnóstico. Tem especialista nesse sentido. Você pode pegar os setores técnicos do governo para poder auxiliar de fazer a Embrapa, por exemplo, pode ajudar nisso, enfim. Cada setor especializado em cada área você pode juntar para fazer. Você pega a saúde, por exemplo. A saúde, a experiência de fazer um processo de restauração na saúde de São Bernardo do Campo, porque, como eu disse, nós tínhamos um problema crucial, a população, o principal problema, a saúde. Os vários problemas. Nós reestruturamos, refizemos as unidades básicas de saúde, refizemos 100%, transformamos ela de novinha em folha, aumentamos o tamanho da rede, refizemos a rede, ampliamos a rede Brasil Sorridente, fizemos a rede que não tinha dos CAPs para tratamento de saúde mental, álcool e droga, refizemos os centros de especialidades para poder dar retaguarda, construímos o novo hospital 300 Leitos, Enfim, nós refizemos o que era grande reclamação, deixou de ser. Quando o pessoal começou a reivindicar investimento da cultura, o governo começou a ficar bom. O pessoal começa a reivindicar a cultura, é porque o problema da saúde já ficou para trás, é porque o problema de violência já ficou para trás, é porque os outros problemas que as pessoas viam como premente ali, pressionando, ficaram para trás, já começa a discutir cultura, reforma de praça, sucessivamente. A mesma coisa tem que olhar no Estado, é possível pensar cada região... A proporção do problema é muito maior, né? Claro, mas o orçamento também é muito maior. Eu digo o seguinte, é muito mais difícil governar uma cidade do que governar um Estado, o Estado é mais simples de governar do que uma cidade, por incrível que pareça. São 645 interesses diferentes. Mas tem helicóptero para voar, enquanto eu venho de carro, gasto 5 horas para chegar aqui, de helicóptero eu chego rapidinho. O Estado tem outro instrumento, tem instrumentos para poder manusear e fazer acontecer. Por exemplo, o pessoal fala de orçamento, o pessoal me pergunta, vai ter orçamento para fazer a valorização dos professores, igual eu fiz em São Bernardo, para fazer no Estado? Vai ter recursos para fazer, estruturar a saúde, para restaurar a educação, para valorizar profissionalmente os policiais e também você fazer o investimento no conjunto de instrumentos que precisa, modernizar, enfim. Aí eu fui conversar com os fiscais da Receita do Estado. Falei, escuta, meus amigos, chamei lá um pessoal que eu conheço, junta uma equipe aí que eu quero conversar para saber o que vocês acham. Sabe qual o depoimento que eles me fazem? Eles me chamam de ministro. Falei, ministro, se o senhor fizer como o senhor fez na Previdência, ou seja, investir no pessoal, recursos humanos, com profissionalização, em tecnologia e dar respaldo político como você fez, assim como você acabou com a fila, assim como você resolveu vários gargalhos da Previdência, a gente garante que a gente pode quase que dobrar o orçamento do Estado de São Paulo. Sabe por quê? Segundo eles, eu, portanto, não estou afirmando, estou reproduzindo uma fala deles, que há uma sonegação admitida por parte dos governantes que governam o Estado de São Paulo há 24 anos, das grandes corporações. Não estou falando da oficina mecânica da esquina, não. Não estou falando do boteco da esquina, não estou falando da quitanda. Não, estou falando das grandes corporações, a começar pelo sistema financeiro. Então, eu falo assim, nos dê respaldo técnico, político e formação profissional que a gente garante aumentar o tamanho do orçamento do Estado, para o senhor investir na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura, ou até diminuir a carga de imposto, caso seja essa prioridade. Fala no senhor, o senhor destacou a questão da locomoção no Estado, que vem em cinco horas, tem a questão do transporte aéreo também. A gente sabe que a questão dos aeroportos estaduais aqui na região, que é o antigo da ESP, mudaram de nome, deram o nome de São Paulo Aeroportos. Mas, enfim, a gente tem ali Arassatuba, Prudente e Rio Preto, com três aeroportos estaduais. O governador-geral do Alckmin já fez privatizações de alguns outros no Estado de São Paulo. O senhor tem alguma projeção, algum estudo, de uma possível viabilidade de uma privatização desses aeroportos, ou não? Está fora do seu projeto. Ainda não. Aliás, essa não é a prioridade de discutir privatização do que resta. Aliás, estão tentando privatizar a SESP, porque eu sou o contrário. Espero que eles deixem para o próximo governo, para o próximo governo discutir se é o caso de privatizar ou não. E eu acho que não é o caso de privatizar a SESP, por exemplo. É uma luta dos eletricitários que eu acho que tem, dos urbanitários, que tem, acho que, total razão. Assim como a irresponsabilidade do governo Temer, num governo final de feira, que não representa absolutamente mais ninguém. Talvez, enfim. E ainda tentando privatizar, vender ativos da Petrobras, que é de uma grande irresponsabilidade. Eu digo que talvez seja o período de maior entreguismo. Eu não lembro de ter lido qualquer matéria, qualquer livro, qualquer, enfim, obra que tenha, até na época do império, que o Brasil tenha feito tamanho entreguido, como está fazendo agora no governo Temer, esse governo, enfim, entreguista, golpista, maisista que puder qualificar. E, da mesma forma, São Paulo, num final de governo, um governo temporário, como é o caso, não deveria tratar dessas questões, deixar para um próximo governo, onde a população escolheu, com sangue novo, com cabeça nova, com energia nova, renovada, tal, para poder pensar a saída para o Estado. Que, aliás, se a gente observar ao longo do tempo, o Estado é a principal economia do país, mas vem perdendo fôlego, vem perdendo participação no PIB brasileiro, vem perdendo empresas para os Estados vizinhos, através de uma coisa, uma guerra fiscal, que eu fico imaginando como o Estado de São Paulo não reage a isso, porque eu tenho certeza, o Estado de São Paulo chamar os vizinhos e falar, espera um pouquinho, eu tenho mais potencial que vocês, não queira guerrear comigo, se vocês quiserem guerrear, eu vou partir para a guerra. É possível pensar as áreas de fronteira, investimento comum, de forma a preservar investimento, preservar emprego no nosso Estado. Eu não vejo que o Estado de São Paulo tenha agido dessa forma. O senhor falou de deixar para o próximo candidato, para o próximo eleito, o governador Márcio França já sinalizou que não vai resolver a questão da licitação das linhas da Artesp, ou seja, todos os ônibus rodoviários do Estado de São Paulo, exceto regiões metropolitanas. É uma situação que se arrasta desde 2015 e 2016, o governador-geral do Alckmin não conseguiu resolver, jogou a bomba no colo do Márcio, o senhor falou para mim em uma entrevista que eu estive no Palácio, falou que não vai mexer com isso, porque a gente suma a responsabilidade, um contrato para de 10 a 15 anos. Ou seja, o senhor está por dentro de tudo isso, o Tribunal de Contas já abarrou lá atrás, o que esperar de toda essa mudança? Eu falo isso pelo seguinte, as regiões aqui, as nossas três regiões, sofrem muito com o atual sistema, porque muitas das pessoas trabalham na cidade polo e não conseguem se deslocar, porque tem uma ou duas frequências ao longo do dia. Quer dizer, se ela foi trabalhar de manhã, tem que voltar no meio do dia para casa, não consegue porque não tem linha. Há promessa do novo projeto que ampliaria, mas se não tiver licitação, não conseguir resolver. Nós vamos ter que pensar isso em dois tempos, Marcelo. Vamos ter que pensar no médio e longo prazo, voltar a falar de investimento em linha ferro, em ferrovias, porque não há solução, não é mais uma faixa ou duas faixas das rodovias que nós vamos resolver o problema do gargalo que temos de fluxo entre cidades, então é preciso falar de ferrovias, isso médio e longo prazo, não dá para falar de curto prazo, mas é preciso pensar no curto prazo o processo de negociação que envolva o prefeito, que envolva as empresas, que envolva, enfim. Por isso que eu falei dos conflitos lá no setor como sindicalista, porque eu acho que vai ser muito útil um processo, se eu for governador, chamar todo mundo para discutir, chamar o tribunal de contas, chamar o judiciário, chamar o Ministério Público, e é o seguinte, nós vamos resolver o problema de quem? Quem que está com o maior problema? Não é o Estado, é o cidadão, são homens e mulheres que precisam de uma cidade para outra, precisam ir e voltar e tal. É o interesse das empresas rodoviárias, das empresas rodoviárias. Quase empresas rodoviárias. Por isso que tem que chamar o tribunal de contas e o Ministério Público, porque nós vamos ter que enquadrar as empresas. Aqui tem que estar preservado o interesse do cidadão, dos passageiros, das pessoas, e não o interesse econômico que deixou daquele. Se for o caso, você tem que abrir um processo de licitação, inclusive, neste caso, se for preciso, inclusive, de internacional, para poder trazer novos fornecedores que possam ter força para brigar com os atuais. Não é possível você se ver prisioneiro, o Estado brasileiro se ver prisioneiro de interesses econômicos. Nós precisamos, inclusive se for o caso, se for o caso, não é o caso, mas se for o caso, até de formar uma empresa pública. As privadas não se entendem? Tá bom, então vou fazer aqui uma intervenção, vou fazer uma empresa pública. O governador tem que ter coragem, tem que ter atitude, tem que dizer o seguinte, o Estado pode mais que um privado. Não venha brincar com o público, mas para isso tem que ter autoridade, tem que ter vontade política. Me parece que o seguinte, eles estão governando há muito tempo, 24 anos, enferrujaram, enferrujaram, e parece que estão amarrados com os interesses privados. Esse é o grande problema. Falando em interesse privado, em relação às concessões das rodovias, a gente tem aí, as melhores rodovias do país estão em São Paulo, mas por outro lado, os pedágios mais caros do país. As rodovias pedagiadas são as melhores, porque eu ouço muita reclamação. Sempre deu. Vou chegar no DR daqui a pouquinho. Só para concluir minha pergunta, o senhor concorda com o projeto, com o plano, como é feito hoje, o contrato que é feito hoje com as concessionárias, ou é possível manter a mesma qualidade cobrando o pedágio mais barato? Olha, nós vamos reanalisar todos os contratos. E vamos analisar as necessidades e possibilidades, é necessário, e vamos usar cada contrato para ver as possibilidades de redução dos valores dos pedágios. Como mexe com essas grandes? São grandes empresas que estão ali e vão brigar na justiça com o Estado. Não tem problema. O Estado também tem bons advogados, tem bons procuradores, não há problema nisso. O interesse público tem que estar acima dos interesses econômicos. Agora, você pode preservar no edital o negócio, a economia, as empresas não terão prejuízo, nunca terão prejuízo. O Estado nunca vai propor uma readequação de contrato que leva as empresas a ter prejuízo, pode ter seu resultado. Mas o resultado, ele tem que estar delimitado para o interesse público dentro do que é possível para o passageiro, para as empresas, enfim. Eu estive em Franca recentemente. O que a indústria de calçados me disse? que quando ele bota o contêiner de calçado lá na indústria, quando ele entra no navio em Santos, o pedágio impactou em 5% o preço da sua exportação. Me parece muito exagerado. Se isso é verdadeiro, é preciso ser apurado, mas se for verdadeiro, nós temos que rever a tarifa de pedágios, não simplesmente do ponto de vista do passageiro, mas do ponto de vista da economia paulista. Se isso está acontecendo, está tirando a eficiência da economia paulista frente à economia dos outros estados e está tirando a eficiência da economia brasileira. Então nós precisamos olhar o interesse do estado acima de tudo. Vamos falar então agora das rodovias não pedagiadas, as administradas pelo DR. Chovem reclamações quando o assunto é principalmente a Seixatobriand, por exemplo, que é uma importante rodovia SP-425 que passa nas nossas três regiões. Vem do Paraná, passa para o Prudente, Arassatuba, chega a Rio Preto e segue a vida dela. É uma rodovia que em alguns trechos está sendo duplicada, em outros tem terceira faixa, mas de maneira geral ainda é uma rodovia muito perigosa, muitos caminhões, por quê? Rota de fuga das pedagiadas. Como que o senhor encara, como que o senhor analisa o entendimento do estado e o tratamento que ele tem dado a essas rodovias que ainda estão nas mãos do DR? É preciso acelerar o processo. Aliás, as obras do estado na gestão PSDB e assim também o metrô, a lentidão, o passo de tartarugas, o Seixatobriand e tantas outras dessa caracterização, é a mesma forma. Assim como as vicinais e as estradas de terras, porque é o seguinte, os municípios administram quilombos e quilombos muitas vezes de estradas de terra que tem muita importância no escoamento da produção da agricultura familiar, por exemplo. A agricultura familiar é que abastece a mesa do povo brasileiro, o estado de São Paulo, a mesa do povo paulista. Se você tem más qualidade das estradas de terra e nas vicinais e estradas como o caso da Seixatobriand, você vai encarecer o produto ao chegar na sua mesa. Então nós precisamos acelerar o processo de investimento, de modernização do conjunto das nossas estradas e da manutenção cuidar da manutenção dentro do processo de sinergia com os prefeitos e prefeitas no estado inteiro para melhorar a capacidade e eficiência da economia paulista. É possível uma PPP ou então pensar em privatizações como uma das... É possível pensar os vários formatos que você tem desde as PPPs até pensar o orçamento destinado que você possa colaborar com as prefeituras no sentido de modernização das estradas. Falando agora então da questão do avanço das drogas aqui na região, a gente fez um levantamento com dados... A gente sabe que a Cracolândia em São Paulo já está enraizada, o prefeito João Dória tentou fazer ali a mudança de local mas só transferiu o problema. O governo do estado já fez alguns projetos também para tentar evitar o avanço da droga. O crack está chegando no interior. A gente fez um levantamento pelo menos aí 40% das cidades das nossas três regiões já estão com a presença do crack. O que é possível fazer para evitar que pequenas Cracolândias sejam construídas e formadas aqui na região? Aqui, Marcelo, tem algumas coisas. Uma coisa é cobrar do governo federal que de fato cuide das fronteiras. Fronteiras marítimas aeronáuticas e fronteiras secas. E no estado é preciso que o papel das polícias de fato seja modernizado, investimento, tecnologia, enfim, um conjunto de questões. E por fim, cuidar do território. Território com o papel essencial da educação. Educação casado com o conceito de implantar educação de período integral. Não escola de período integral, mas educação de período integral. Eu falo da necessidade de combinar educação num período e no outro contraturno. Você trabalhar com esporte, cultura, lazer, novas tecnologias, enfim, para competir, para não permitir que esse jovem fique à mercê do crime no mundo das drogas. Se você ocupar esse jovem, seguramente você vai tirar essa mão de obra do crime. Acima de tudo, se você faz uma criança se apaixonar por um livro, por um violino ou por qualquer atividade esportiva, ele não vai se entregar ao crime. E é preciso pensar as famílias vulneráveis. Nós temos hoje 298.500 meninos e meninas na faixa etária de 4 anos a 17 anos de idade, 200 na faixa de 14, 17 anos fora da escola. Nós precisamos colocar essa turma para dentro da escola. Dentro da escola e não para os presídios e não para o crime. Ou seja, é possível pensar numa bolsa para essas famílias de baixa renda que eventualmente estão forçando o garoto para o mercado de trabalho para ele cumprir o seu ciclo de aprendizado, o seu ciclo escolar, inclusive com a educação profissional. Para que ele saia desse ciclo preparado para ir para o mercado de trabalho, para o ensino técnico ou para a faculdade, para a universidade. Dessa forma, seguramente, é possível melhorar a qualidade também dos indicadores de violência no estado de São Paulo. E digo isso investindo conjuntamente com as prefeituras em território. Cada território você precisa ter educação, equipamento de educação, equipamento de cultura, equipamento de esporte, equipamento de lazer para poder dar destinação para essa juventude. A gente tem a maior população carcerária do estado proporcional à população. A gente tem a P2 de Venceslau que concentra as lideranças do PCC. A gente tem o presidente Bernardes que tem o regime disciplinar diferenciado. O pré-candidato Dória falou que o caminho é privatizar. Márcio França falou que tem que repensar o investimento. Luiz Marinho, o que pensa sobre o sistema prisional? Dória só fala em vender coisa, vender coisa, vender coisa, vender, vender, vender. Ele foi prefeito de São Paulo prometeu, resolveu o estado de São Paulo, que ele fez com a Cracolândia e foi fazer, espalhar a Cracolândia para a cidade inteira, inclusive para os municípios vizinhos. Ou seja, é de uma incompetência atroz. O senhor João Dória que poderia chamar o senhor João sem palavra, porque pelo que ele falou e não cumpre e tal. Agora, aqui, o papel para resolver no caso da administração penitenciária, primeiro, São Paulo, se fosse um país, teria percapitamente maior população carcerária do mundo. Ou seja, estamos fazendo uma coisa errada. Aqui, é preciso também trabalhar com a educação de novo. Em 2009, quando eu assumi a Prefeitura de São Bernardo, eu propus a administração penitenciária do estado, fazer um programa conjunto, olhando para a administração penitenciária, e eu perguntava, quantos homens e mulheres de São Bernardo do Campo cumpriam pena? Quando venciam as penas? E propunha fazer um programa de qualificação profissional, olhando quando faltasse dois anos para terminar a pena, que ele chegasse aqui preparado em alguma profissão, alguma função. Nesses dois anos, a gente conversaria com o judiciário para dar a prisão semiaberta, para de dia vir trabalhar na Prefeitura, contratado para a família, tal, para ir introduzindo a reinserção dele na sociedade. Estou esperando a resposta até agora. Ou seja, nós vamos implantar programas como esse, conversando com as prefeituras, para implantar o seguinte, também lá na administração penitenciária, é preciso ocupar aquela gente, é preciso que eles aproveitem, especialmente a juventude, para estudar, fazer elevação de escolaridade, fazer formação profissional, dispor de programas públicos com o Estado, com os municípios, para que eles possam se ocupar no processo de transição, para de fato recuperar para a sociedade. Se nós termos isso, eu tenho certeza que a gente vencerá o crime. Agora é só para ensaiar, a gente tem mais dois minutos aqui no nosso programa, falando então de projeções. Luiz Marinho, independentemente de ser eleito ou não? Como que enxerga o Estado de São Paulo para os próximos dez anos? Eu creio que o Estado tem uma grande capacidade. O Estado de São Paulo, ele tem que pautar, ajudar o Brasil no debate de reindustrialização. Nós temos que pensar o processo, todo o processo, debate de inovação, de inovação, de pesquisa, o papel, discutindo, inclusive, o papel da Petrobras, nesse processo de produção de conteúdo nacional, vamos ter que reverter o processo que o governo golpista impôs ao Brasil, que é um processo de privatização, de entrega do patrimônio e, acima de tudo, de aumentar a importação de refino, enfim. Nós vamos ter que fazer todo o processo inverso, inclusive trabalhando com as nossas universidades, com as nossas inteligências, para recolocar o Estado no cenário. O Estado de São Paulo voltar a ser o que sempre foi, ou seja, ajudar o Brasil a andar para frente. Está certo. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Papo do Casa. e até uma próxima. Agradeço, Marcelo. Queria lembrar que nós estamos com o Eni aqui no estúdio. O Eni será pré-candidata a deputada estadual aqui na cidade. Obrigado, companheiro. Obrigado, Marcelo. Casa Grande, aos telespectadores, um grande abraço e agradecer o Barretão aqui, nosso companheiro lá do ABC, que está aqui agora há quatro anos dirigindo SBT aqui na região noroeste, noroeste, sudoeste, noroeste-oeste, né, Barreto, né, Casa Grande? Exatamente. E aos telespectadores. Aquele abraço. Obrigado, sempre à disposição. Está certo. Obrigado a você de casa que ficou com a gente aqui no nosso Tela 2. Valeu demais pela sua companhia. Lembrando que o nosso programa pode ser revisto também nas madrugadas do SBT Interior. Quarta-feira que vem tem uma nova entrevista para você aí de casa. Valeu demais pela sua companhia. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tela 2 SBT Interior Tela 2 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL